A tradicional festa de Pentecostes volta a ser celebrada aqui no Tagua Parque após dois anos de suspensão devido ao Covid-19. Ao longo desses três dias, mais de um milhão de fiéis esteve reunido celebrando a maior festa de Pentecostes a céu aberto. Os cantores do evento cantaram e levaram a multidão a aclamar o Espírito Santo. Para nós da comunidade Renascidos em Pentecostes é uma alegria poder levar esse carisma agora totalmente desvinculado de uma paróquia, mas não distante de Deus e não diferente da missão de evangelizar. Nós vivemos nesse carisma, é evangelizar de todas as formas e todos os meios possíveis. E hoje, como Renascido em Pentecostes, como comunidade, eu tenho uma imensa alegria de poder levar Jesus até você, à sua casa, à sua família, ao seu trabalho, levar esse carisma que tanto tem arrastado multidões. Então a gente está com muita alegria no coração, essa força do Espírito Santo de Deus. Foram dois anos sem Pentecostes no Tagua Parque, sem estar com o povo, porque o povo de Deus é a igreja, é essa força, eles são esse nosso feedback, eles são a resposta de Deus para esse impulsionar. Nossa comunidade vive essa experiência internamente, é claro, mas passar isso para o povo, testemunhar a alegria que é a Semana de Pentecostes, é maravilhoso. Ver o rosto do povo aqui cantando, adorando, louvando o Senhor, né amor? É verdade, é verdade. Uma verdadeira realidade desse carisma, como o Padre sempre insiste, fazer renascer. Nós estamos vendo um milagre nesse Tagua Parque, porque, como a Cris falou, depois de dois anos, e como o Padre tem falado, depois de dois anos de tantas trevas, o Espírito Santo fez renascer uma multidão renovada no Espírito Santo. Para mim, isso é um milagre, é um grande milagre de Pentecostes. Um evento como este não acontece sem a oração. No interior da gente, a gente fica muito feliz, saber que as pessoas estão saindo aqui, chegam chorando, chegam caídos, e saem felizes agradecendo a Deus. E outra coisa, o milagre dessas velas, é a gente ajudar a cada um que está necessitado, sofrendo, chorando, desempregado. Tem muita gente que está em sofrimento, e a gente está em intercessão, e nós estamos muito felizes, porque a gente intercede e Deus atende nossos pedidos. A graça acontece não só para o público em geral, mas para os voluntários que aqui trabalham. É maravilhoso, é graça de Deus, muito bom trabalhar para Jesus. É muito gratificante, na verdade já tem sete anos, eu servi, primeiro ano, aí na sequência eu casei, meu marido já vinha servindo, então ele só me incentivou mais, é muito gratificante. E o mais interessante é porque você paga para trabalhar, e você está aqui para servir, sempre a gente recebe a graça, é impressionante esses três dias de muito trabalho cansativo, porém você fica espiritualmente tão leve, tão bem. Estou sentindo muito realizado em estar servindo ao Senhor, nessa pastoral. Muito bom mesmo, fazendo a vontade de Deus, é muito bom. Está sendo uma experiência muito boa. Para Padre Jefferson, a experiência de Pentecoste foi transformadora. Então, é sempre uma experiência de reavivar a ação do Espírito Santo em nós, Pauli. Nós sabemos que dentro das lutas que tivemos nesses dois últimos anos, foi um período, às vezes, até mesmo de grande esfriamento. Então, ver toda essa mobilização em torno de Cristo, em torno do Divino Espírito Santo, nos motiva a viver a vocação sacerdotal, nos motiva a estar na vida de entrega pelo povo, nos motiva a viver a unidade da igreja. Então, eu costumo dizer, e acredito muito nisso. Foi um momento de reavivamento da unidade da nossa igreja, nesse tempo, onde a gente viu, assim, claramente, a manifestação da glória e do poder de Deus. Podemos recomeçar com Deus. Invocando o novo batismo de Pentecostes para essa cidade, para este país, Padre Moacir Anastácio consagrou a terceira vela ao Espírito Santo. Superando as expectativas, o fundador da comunidade conta como ficou surpreso com o público. Acredito que é um recomeçar, é um ressuscitar, depois de dois anos sem estar aqui no Otágua Parque, o senhor nos deu a graça de voltar para o Otágua Parque com essas pessoas. Alguns falam em milhões de pessoas, mas eu agradeço a Deus por cada um que esteve aqui e estou muito feliz porque a missão foi cumprida mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Tchau, 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 tchau